Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e nesse vídeo aqui vou te falar sobre cavalete. Cavalete? Para que serve? Qual a diferença de um cavalete mais caro para um mais barato? Tem que ajustar? Não tem que ajustar? Comprei o violino e já veio ajustado. Vamos lá que eu vou te falar sobre todos esses pontos. Bom, primeira coisa que eu quero te dizer é o cavalete é uma das peças mais importantes para o som do seu violino. Então, por isso, eu já começo esse vídeo recomendando para você que você leve o seu violino em um luthier, um bom luthier. Aonde eu vou arrumar, Ricardo? Procura na internet, ok? Um bom luthier para fazer um ajuste. Ó, dá uma olhada. O que tem que ajustar no cavalete, Ricardo? Os pezinhos, começando por baixo, os pezinhos deles, eles têm que se acomodar certinho nessa curva da madeira, tá bom? E, ah, eu vou fazer isso em casa. Não faz isso. Vai por mim. Não faz. Vai ficar ruim, tá bom? Isso aqui é milímetros, micro milímetros que você fizer diferente e dá errado. O pezinho, então, dele tem que se acomodar direitinho na madeira. Então, esse é o primeiro ajuste que vai ser feito. Depois, tem as perninhas do cavalete. Não sei se dá para você ver aqui, ó. Essas perninhas de dentro, elas vêm brutas de madeira. Elas vêm mais grossas. Se você conseguir ver aqui o meu, não sei se dá. E aí, aqui é meio que um jeitinho que cada luthier vai deixar do dele, tá bom? Alguns também fazem um ajuste nessa perninha da frente, certo? Outro ajuste. O cavalete, ele vem bruto. Ele vem mais grosso. Você pode ver a grossura aqui do meu cavalete e a grossura, provavelmente, do seu, se você comprou agora. Se você comprou um cavalete agora. Você vai ver que ele vem grosso. A base dele é mais grossa e depois dá uma afinadinha. Enfim, tem os ajustes bem certinhos para serem feitos. Se você afinar demais, com certeza o seu violino vai ficar com mais som, mas vai ficar ruim o som. Vai ficar meio enlatado, ok? Se você afinar demais, o cavalete pode empenar mais fácil. Em épocas que fica mais chuvoso, mais seco, não sei. Ele pode vir a empenar e você não percebe, perde o cavalete. Se você não ajusta o pezinho dele lá no luthier bem certinho, o que pode acontecer? Ele não se acomoda direitinho na madeira aqui. E aí ele fica forçando só num bico. Pode vir também a machucar o tanto do seu violino. Ou às vezes até a trincar. Eu já vi também, uma vez, um cavalete de violoncelo que estava empenando. E o que aconteceu? Não arrumou. Sabe o que aconteceu? Do nada, do nada. No meio da aula, ele quebrou no meio. Quando ele quebrou no meio, a força que ele bateu no tampo, ele trincou o tampo do violoncelo. Então você pode estar correndo risco de detonar o seu violino, detonar o seu instrumento. Cuidado por um ajuste muito simples e relativamente barato pelo benefício que ele vai te trazer. Ricardo, por que o cavalete é tão importante assim? Porque é o cavalete que recebe a vibração das cordas. Ela vibra. O cavalete pega essa vibração, passa essa vibração para o tampo, que por sua vez, passa pela alma, pela barra harmônica lá dentro. E sai por aqui em forma de som. Em uma fração de segundos. Ok? Então, a qualidade da madeira, o ajuste da madeira aqui do cavalete, que vai receber essa vibração, faz toda a diferença. Eu, desde que comecei a estudar violino profissionalmente, não sabia direito, ouvia falar que tinha essa diferença. De cavaletes, né? Porque você vai lá comprar, tem o Deluxe. Esse aqui é o Albert Deluxe. Acho que é o top de linha lá da Albert. O cavalete tem... Eu usava sempre o Albert Luxo, que não é o Deluxe. Ok? Então, um dia eu falei assim, agora eu vou ver. Porque o Deluxe era bem mais caro. Era o top de linha. Eu falei assim, agora eu vou ver se tem muita diferença. Peguei o violino, toquei, toquei, gravei bem o som na minha cabeça. Comprei o cavalete Albert Deluxe e levei no Luthier, no Vlamir, lá em Tatuí, para ele trocar para mim. O Vlamir trocou. E, gente, eu falei, como eu pude demorar tanto tempo para trocar e colocar esse cavalete. Nunca mais eu quero usar um cavalete mais ou menos. Eu sempre vou pôr um cavalete top. Porque eu vi na pele a diferença que faz um cavalete top no violino. Tá bom? Ajustado, ele não vai, às vezes, também, desgastar a sua corda aqui errado. Tem que fazer o ajuste certinho aqui dos espaços das cordas. Tem o ajuste. Não adianta eu pegar esse cavalete e botar no cavalete, no violino do meu filho. Não posso. Por quê? Porque a madeira de baixo ali, onde ele está sentado, e essa curva aqui, são diferentes do meu violino para aquele. Pode ser em milímetros, mas vai fazer diferença. Então, você não pode tirar de um e pôr no outro. Você precisa ajustar cada cavalete para o seu violino. Ok? Aí está um ajuste que vai trazer um som de qualidade para o seu violino. Que vai fazer diferença para você no dia a dia. E uma coisa que, às vezes, você vai falar assim, ah, Ricardo, nossa, poxa vida, eu vi lá 150, 180 reais um cavalete. O que eu vou fazer? Muito caro. Mas quantas vezes você vai trocar? Se você trocar, fizer um ajuste bom com algum profissional bom, você, talvez, esse aqui, ele está, sei lá, quantos anos aqui. No mínimo, quatro anos que eu estou tocando nesse violino. Então, você vai gastar uma vez só e vai ficar ali com aquele cavalete muito tempo. Beleza? Ricardo, agora a pergunta que não quer calar, que eu sei que já deve ter alguém escrevendo aí nos comentários. Inclusive, deixa suas perguntas, suas dúvidas, o que você achou desse vídeo nos comentários, que eu venho aqui pessoalmente responder e conversar com vocês. E também lá no meu Instagram eu converso com vocês. Qual é a pergunta, Ricardo, que você tem certeza que vão fazer? Ricardo, eu posso pôr no meu violino Eagle, no meu violino chinês, um cavalete Albert Deluxe? Eu não colocaria. Por quê? Se você tem um violino muito de entrada, um violino muito simples, eu, se fosse você, e estou gostando de estudar e estou querendo trocar por um violino melhor, estaria economizando, mantendo o meu violino em condições boas, ajustado, tudo certinho, mas eu estaria economizando nessas coisas, né, top, para conseguir comprar um violino melhor. Então, eu colocaria, não o mais barato de todos, mas eu colocaria um intermediário se eu não tivesse um violino tão bacana, ok? Então, essa é a dica que eu te dou. Qual cavalete eu ponho? Teller? Despiou? Teller não sei quantas árvores e não sei o que despiou, papapá. Gente, isso aí é com vocês, tá bom? Fala lá, vê, procura o cavalete para comprar, conversa com o Luthier. Eu não sei te indicar. Até hoje, eu só usei nos meus violinos Albert. Faz 20 anos, mais ou menos, que eu toco profissionalmente e eu só usei Albert. Ah, é ruim os outros? Não sei, eu acredito que não, senão eu já não estava vendendo até hoje. É ou não é? Tá bom? Então, essas são as dicas de cavalete. Não se esqueça, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e se inscreva aqui no canal. Link na descrição para saber do meu curso. Vamos lá ser meu aluno e interagir comigo ali toda semana. Obrigado e até mais. Tchau. Tchau.